Eu sou Felipe Ferraz, essa de vacilão, essa de vacilão é uma mulherada minha, adora, adora eu e também se encameirar, véi. Esse cara manda a bola onde tu vai, tem que ser carioca, manda aí pra eles, véi carioca. É isso aí, é isso aí, é só isso que eles sabem fazer, pegar suas ex, é isso aí. É só isso que eles fazem, pegar minhas ex, ficam tudo bravinho comigo, pode ser tua irmã, tua prima, tua mãe, tudo pegando esse corpo aqui, ó, esse corpo malhado, tudo nosso, tudo nosso, tudo muito nosso, fala aí camarão, fala pra eles aí, esses caras pegam minhas ex. O primeiro são os gaúchos, e depois os caras que ficam pegando a baba, e isso aí. A baba, o resto. Valeu. Manda o rap aí, Rodrigo. Valeu, seu desvacilão. Pegar minhas ex. Seus vacilão. Seus vacilão. Pegar minhas ex. É só isso que vocês fazem, hein. Pegar minhas ex. Ah, 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 baba. Esse corpo aqui, ó. Esse corpo. Vocês gostam de ficar olhando pra esse corpão, meu. Esse corpão. Mostra aí como é que tu malha. Valeu, seus vacilão. Eu não sei se pire, seu... Eu não sei se pire, seu... Eu não sei se pire, seu... Conto, seu...